Você vai conhecer hoje três duplas que demoraram anos luz pra fazer sucesso. Mas também, quando fizeram, gente, acabou. Não tem pra ninguém. Diga a vinheta! Uh! Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu durmi na praça. A outra é bonita, bom? Eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo. Do Brasil! Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí, galera que pede muito. Fala que a gente só fala de sertanejo atual, a gente vai citar alguns antigos aqui pra vocês. Então já vai deixando o dedo no like aí, apoia esse tipo de conteúdo, porque se a galera gostar, a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, certo? Tá bom, mil likes a gente traz outro vídeo de dupla raiz. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, se você não for inscrito, vai deixando aqui, ó, um botãozinho vermelho. Se inscrever e também segue a gente lá no nosso Instagram, um pouquinho da nossa vida lá, beleza? Os making-offs, ah, legal, o making-off desse vídeo aqui vai estar no Instagram. Gente, a primeira dupla que nós vamos falar aqui é deles, os, né, pica da galáxia. Eu falo a dupla antiga, mas eles não são meio que antigos, né? E eu sou suspeita a falar, gente, Bruno e Marrone. Eita, Maria! Gente, eu sou muito fã, cresci ouvindo o Bruno e Marrone, pra mim é uma dupla, assim, sem palavras, não tem nem o que falar deles. E eles levaram 10 anos pra chegar, assim, ao ápice da fama, né, virar um sucesso nacional. É, a dupla que durante 10 anos tocou muito em barzinhos, em feiras agropecuárias, até que em 1994, eles gravaram o seu primeiro LP. É, na época era LP. Estouraram com a música. Dormi na praça. Escuta um pouquinho da música aí. E junto nesse LP, junto com Dormi na Praça, também tiveram as músicas. É nisso que dá e como ficar sem você. Gente, foi em 94, eu nasci em 97 e essa música, Dormi na Praça, marcou a minha infância. Então você vê que foi um hit mesmo que durou muitos e muitos anos. Até hoje, né? É, e a Dormi na Praça fez sucesso em 94, gravaram, mas acho que ela foi fazer um sucesso mesmo um pouquinho mais pra frente, né? Não sei se foi em 2000, por ali, que eles, né, bateram forte. Show de interpretação, é uma dupla igual. Se não me engano, eles regravaram essa música três vezes. E é uma dupla que até hoje faz hit. Eles acabaram de lançar um outro trabalho esse ano, que também, gente, as participações também, todas as participações que eles fazem, a música estoura. Tudo, tudo que os caras participam, põe a mão, vira ouro. E eles conseguem acompanhar o mercado, né? O pessoal jovem, eles conseguem atingir o tanto pessoal antigo que gosta da interpretação do Bruno, das músicas antigas. Eles também conseguem fazer as músicas novas, né? Na Conta da Loucura, uma música recente aí do Bruno Marrone. É legal citar também. Segunda dupla que a gente vai falar aqui pra vocês é os menino. Os menino é engraçado, né? Gino e Gêno, eles mesmo, eles demoraram 17 anos pra fazer o primeiro sucesso. A história do Gino e Gêno é meio que engraçada, assim. A dupla foi lançada em 1965, eles começaram em 1965. Muitos anos atrás, né, viu? Nem sonhava, meus pais nem sonhavam em nascer ainda. Em 1982, que eles gravaram As Águas de São Francisco e aí fizeram sucesso nacional. Muita gente tá assistindo esse vídeo aqui nessa época, nem era vivo, nascido, nem eu. Nem nossos pais, acho que meus pais não eram nascidos ainda. Quando? 82. Ah, 82. Aí, galera, eles fizeram essa explosão nacional em 1982 e de lá pra 2000, eles quiseram desistir da carreira, não fizeram mais sucesso, porque é difícil, né? Fácil, entre aspas, você chegar no sucesso, é difícil você manter. E foi em 2000, quando eles já estavam querendo desistir da carreira, que aí veio o boom mesmo, superou o sucesso das Águas de São Francisco e eles fizeram aquele sucesso com as músicas Coração Cigano. Meu coração é cigano, mas é cigana, é calvado. E quando ele se apaixona, bate um toco, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano. Aí veio várias, né? Coração Cigano, Ela Chorou de Amor. Ela chorou de amor. O que que ela achou? Ô, é muito boa. Agora é só alegria, mulher que não dá voa, eu vou beber veneno, bebo pra caralho. Meu, tudo isso em um DVD. Coração Cigano, Eu Já Fui de Você, Que Bicho que é, Acidente de Amor e a Galera do Chapéu. E esse DVD que eu tô falando de 2000, eles tiveram apoio do Rick, da dupla Rick e Renner. Eles produziram esse DVD, selecionaram o repertório e aí que fez o sucesso. Então, das águas de São Francisco pra 2000, eles ficaram 18 anos. Então, 17, depois 18 anos pra poder sucesso de novo. E você aí na estrada, 5 aninhos, achando que já era pra ser Marília Mendonça. É, é verdade. Não, não é uma regra, né, demorar tanto tempo. Hoje em dia, pelas redes sociais, as pessoas levam menos tempo. Tem investimento e tudo mais. Sim. Mas não desista, né, sempre vai ter uma chance. Quem batalha, Deus ajuda, né. Quem tá lutando, que é a nossa terceira dupla aqui, que ainda não fez sucesso, é a dupla Zezé e Mascarenhas. Mas eles estão 35 anos atrás do sucesso. Meu Deus do céu. Mas olha, gente, quanto mais tempo leva, quando vem a bomba, vai explodir tudo. Segura. Eles são, gente, uma dupla bem simples, com um talento natural, né, gente. Que o talento, ele não vai mudando conforme o tempo. Ele fica ali pra resolver a nossa vida, né, quando Deus dá o dom. E agora eles estão com um novo CD, um CD profissional com as músicas. Então vamos lançando agora o Fuscão, que é uma música que tá tocando muito nas rádios da região deles ali, de Minas Gerais. Ô meu Fuscão, ô meu Fuscão, ô meu Fuscão, você é bom, mas na hora da alegria você me deixou na mão. Ô meu Fuscão, ô meu Fuscão, ô meu Fuscão, você é bom, mas na hora da alegria você me deixou na mão. E essa música Fuscão, ela caminha um pouco mais pro modão, um modão mais atualizado, vamos dizer, né. Pra você que gosta de modão aí, gente, já fica aí a nossa indicação dessa dupla. E Zezé Mascarinhas também consegue transitar no povo mais atual. E agora eu vou pôr um pouquinho da música Jogo de Cama, que pra mim é melhor que a do Fuscão. Porque pega mais o pessoal jovem, eu vou colocar um pouquinho do trecho aqui da música. É mais comercial, você acha? É mais comercial. Tá é isso galera, eles estão na luta aí 35 anos. Eu vou deixar as redes sociais deles aqui e o canal deles no YouTube. Vão lá, se inscreve no canal, apoia a dupla, né, porque você tá 35 anos na luta. Sim, já era potençoado faz tempo, gente. Vamos ajudar os meninês, se inscreve lá no canal do pessoal, vai comentando, vai tá aqui embaixo. Vai tá passando aqui. Coloca a hashtag VimPeloTVMeuSertanejo. Isso. Pra eles darem uma olhada que a gente tá tendo esse apoio, pra ver que a galera do TVMeuSertanejo tá lá no canal deles. E quando a dupla estourar mesmo, Zezé e Mascarenha, eles vão participar do Guinness Book, porque 35 anos pra você fazer sucesso é 20 anos. Gente, é ter muita fé em Deus, muita fé no seu talento e é um exemplo pra todos os cantores que assistem a gente, pra todo mundo, pra não desistir do seu sonho. E não só cantores, mas compositores, produtores que estão começando, não desistam, não desistam. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o dedo no like aí e é nóis. Tchau. Obrigado por apertar no botão vermelho se você não for inscrito no canal. Rumo. Beijo.